E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui mano, pra fazer um vídeo aí de futuras atualizações que vão acontecer aí, né No caso eu vou tá falando aí dos itens que vão vir aí nos presentes de Natal, né Pra quem não sabe aí, todo ano vem essa atualização aí que você pode trocar presentes com os amigos, né E nesses presentes galera, vem muitos itens insanos aí, né Então eu vou tá mostrando galera, alguns itens que vão vir aí, né Exemplos como montarias, rates, acessões Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo Primeiros exemplos de itens que temos aí, é itens de inventário São os itens que ficam no seu perfil, né No caso, tipo os itens daqui, ó, como vocês podem ver E galera, tem vários tipos de itens assim, né Então eu quis deixar isso em primeiro lugar aí, né E são itens aí que tipo, acho que a gente usa de vez em quando aí, né Não usa sempre Então eu vou tá mencionando alguns itens aí, né Então bora mencionar esses itens aí Galera, primeiro exemplo de item assim, de inventário que temos aí São as bolas, né, de bolas saltitantes aí Tem dois tipos de bolas, né, que eu peguei ano passado, né Mas tem muito mais que vai vir aí Tem essa daqui, essa roxinha aqui, né E tem uma de limão também, né, que eu peguei ela ano passado Tem outros, tem vários tipos de, tipo, bolas saltitantes assim, mano Tem muitos aí que vão vir também É lógico, né, que não vai vir as mesmas, né, que vieram ano passado Ou podem vir também, né, porque eles fazem refris de muitos itens aí, né Outra coisa também que vem, galera É... é juggle, né, mano Juggle, vem Eu não vou mostrar esses juggles, né Porque ninguém gosta de juggle Sério mesmo, né Esses juggles aqui, mano Se eu... se eu não me engano, mano Esses quatro juggles aqui são tudo natal Mano, é um azar, mano Pra pegar juggle Sério mesmo, véi De um azar, porque ninguém gosta de juggle, véi Ninguém Mas eu juggle aí também, galera E de itens de inventário, galera Também veio Comida aqui também, né Como vocês podem ver Mas, mano, ninguém ligue pra comida Sério mesmo Eu acho que todo mundo tá foda-se pra comida É, mano Eu também tô assim, né Num gótico de... Se eu não ganho comida assim no jogo Mano, eu falo Por que eu vou querer isso, mano E olha o tanto que eu tenho, véi Meu Deus, mano Então vai vir comida aí também, né Pode ficar ligado que vai vir Mas, galera Galera, itens de inventário, né Basicamente são esses que vão vir E agora, bora ir pros itens de casa aí, né Galera, itens de casa, mano Eu mesmo me impressionei, véi Porque um amigo meu aí Ele tinha ganhado, véi Um piano, véi Um piano de itens de casa E ele me mostrou, mano E tipo Ele tava com 100k, mano E ele não ia gastar 50k no piano E ele continua ainda com 100k Aí eu falei Como que ele ganhou isso, véi Foi ano passado isso ainda, mano Ele ganhou um piano de 50k Aquele piano lá Que vende na loja de música Que vende lá em Estoutal Então, mano Ganhou um piano, mano De 50k no presente Que vale 700k Então, véi Vale muito a pena Colecionar esses itens Sério mesmo Véi, ele ganhou Eu não sei se esse ano Vai ter esse piano de novo Mas, mano Aquele piano lá, véi Eu acho que foi uma sacada Incrível mesmo, né Dez colocar ele Porque ninguém compra Aquele piano pros 50k Outro item que veio aí também São os pets, né Pet também Eu acho que ninguém se importa, né Mas, mano Vem pet aí Pet de Natal, né Vem muito pet aí Eu tô usando aí Mais as imagens Do vídeo do Grau Neutra aí, né Então, né Vou tá deixando o link Do canal dele na descrição Eu também, galera Ganhei esse quadro aí, né Ano passado É um quadro que você escreve o nome Foi o único móvel Que eu ganhei ano passado Ano passado Eu só abri 7 presentes Mas eu ganhei muita coisa mesmo, mano 7 presentes aí Custa uns 10k mais ou menos Mas, mano Muita coisa insana Veio nesses presentes Né Então Esses daí são os itens de casa Mais ou menos que vão vir Vão vir muitos itens aí mesmo, véi Então Itens de casa, mano Vai valer a pena Eu quero ganhar muito item de casa Esse ano, né Vou gastar 50k em presentes Como vocês podem ver Eu tô com 50k aí, né 47k aí, né Então vou gastar aí 50k só em presente Vou também comprar o VIP, né Pra ajudar já na missão Então, galera Agora bora pro próximo item aí Galera Temos aí também Bombas, né Que vão vir aí Como vocês podem ver Tem essa bomba rosa aí, mano Eu tenho ela na minha CC2 aí, né Uma bomba muito boa, né Aí Eu tô mostrando aí também Um vídeo do Zoom, né Essa bomba aí É do Natal Se eu não me engano Ela é do Natal Ou é dos presentes de Do dia dos namorados, né Também Eu não sei Mas, mano Vai vir bomba aí também Pode ter certeza que vai vir Essa bomba aí Eu não sei se ela é do Natal Ou se é do dia dos namorados, né Não lembro Mas eu acho que ela vem no Natal também, né Se eu não me engano Ela vem no Natal Mas, mano Essa bomba aí é bem top também Mas, como eu disse, mano Eu não coleciono bomba, né Eu não gosto de bomba Sério mesmo Mas, né É uma bomba aí Que valia a pena, né Missionar ela aí Pra vocês, né Pra quem gosta de bomba aí Mas, lembrando Que não vai vir só uma bomba, mano Vai vir muitas bombas mesmo, velho Então, vocês podem Vocês podem criar um hype bem grande, né Com esse evento do Natal, mano Vai vir muita coisa mesmo Galera Outros itens aí Que é tipo 90% de chance Certeza deles virem, mano São os Morphs, mano Morphs sempre vêm Morphs aí Geralmente vêm presente Vêm no Halloween Vêm em tudo Qualquer lugar E o Morph Que veio ano passado Foi o Morph Desse cachorro aí Como vocês podem ver O canal de fundo aí É do Anderson, né O link do canal Também vai estar na descrição E, galera Esse cachorro aí Eu não consegui pegar ele, né Porque eu tive sorte Ano passado Eu tive sorte De pegar muita montaria, mano Nos presentes Eu vou mostrar pra vocês depois Né Eu disse sorte De pegar montaria, mano Eu não sei como Mas eu peguei muita montaria Mas, galera Esse Morph aí, galera É bem top mesmo, né O Anderson teve sorte, mano O Anderson é sortudo, velho Eu não sei O que esses caras têm, velho Quem sempre pega os melhores itens aí É mais esse cachorro aí, mano Esse Morph do cachorro Eu queria muito ter ele Mas não consegui pegar Né Mas fazer o que, né Então, bora pro próximo item aí, galera Galera De montaria, mano Mano, montaria Veio 13, velho Montaria Veio muito, velho Eu peguei ano passado Peguei duas montarias, né No caso Eu tava só com 7 presentes Eu fui entrar no jogo Tipo Eu tinha parado de jogar E eu fui entrar no jogo Mais depois, né Nos últimos dias do Natal Eu consegui pegar 7 presentes E ainda consegui ganhar As duas montarias, né Que foi o Punei E foi essa Arara aí Bem insana mesmo E galera Tem Tipo 13 montarias, mano Eu vou falar sobre cada uma delas, né Lembrando que eu tô usando de base O vídeo do Grau Neutro, né Então O link do Do canal dele Vai tá na descrição Passem lá Pra ajudar ele, né O cara tem 10 mil inscritos, né Então, né Eu acho que todo mundo conhece Mas mesmo assim O link do canal dele Vai tá na descrição aí Quem quiser passar E agora Bora falar de cada uma das montarias, né Que tem no vídeo lá, né Menos essas duas Que eu já mencionei, né Que eu já tenho elas Então Bora lá pra falar de cada uma aí Galera Temos aí Esse Avestruz, né Mano Esse Avestruz aí Eu não consegui pegar ele, né Porque eu tava com azar Mas esse Avestruz aí Também nos presente É um Avestruz aí Bem rapidinho também, né Conforme Ele mostrou aí no vídeo, né Um Avestruz aí Bem insano também Recomendo pegar Temos aí também O Caracol, né O Caracol aí É uma montaria bem rápida também, né Mas Lembrando aí Que essas montarias Tem que ter sorte pra ganhar E Essas montarias, galera Vieram ano passado, mano Então Tem uma probabilidade Delas não virem esse ano Eu só tô mostrando Que veio ano passado, né E pode vir esse ano também Né Mas Bora aí pro próximo Montaria aí Cara, temos também Esse lobo, mano Esse lobo aí Vi muita gente usando É um lobo aí Bem top também Montaria aí Velocidade muito top, né Também Velocidade Boa pra um P, né No caso Quem não tem um P, galera Aproveita pra comprar Muito presente, mano Porque vai valer a pena Né Então Bora pro próximo Montaria aí Cara Temos também Esse dinossauro aí Eu vi muita gente Usando esse dinossauro, né Achei esse dinossauro aí Bem insano, né Também Tem uma velocidade boa Pra um P É Eu nunca testei, né Pra dizer Mas Né Olhando assim Pro vídeo dele, né Já dá pra ver que A velocidade dele é boa Média pra um P aí Né Então Galera Já falam, mano Quem não tem um P Junta presente, velho 700 700 é Mais ou menos Um presente, mano Não é muito, velho Pede seu amigo Pra te doar também Você vai ganhar Muita coisa, né Com isso E agora Bora pros próximos itens aí, galera Bora pros próximos montes aí Cara Temos também Esse porquinho aí, né Mano Esse porquinho aí Achei bem top mesmo, né Uma montaria pequenininha É Um P também, né Lógico Não tem como isso daí ser 2P Mas, né Achei ele bem top aí também Né A velocidade dele também É Ele é rapidinho, né Mas Daí que eu tenho que falar sobre ele Bora pra passar uma montaria aí Temos também aí Essa montaria de olho, mano Essa montaria de olho aí Eu achei muito insano mesmo E Eu queria ter Eu teria que ter pegado ela É porque É o azar, mano O azar não deixou Né Mas Essa montaria aí Eu achei a mais legal Que veio aí no Natal Voa na água, né Bem rapidinha também É Se eu tivesse ela aí Com certeza Eu ia aproveitar muito, né E agora, né Bora pra passar uma montaria aí Cara, pra não enrolar muito Eu vou falar todas as montarias que veio, né Veio essa raposinha aí Pequenininha, né Veio aí também Essa cabra, né Essa cabra aí Bem top Veio aí também Essa cobra Veio esse macaco E veio, né Esse centauro aí Então, galera Esse daí foi o vídeo, né E Espero muito que vocês tenham gostado Dos presentes aí, né Que vão vir E já me contem aí Quantos vocês vão juntar, né Pro Natal Esse daí foi o vídeo, galera E agora eu vou estar dando salve Pra todo mundo que comentou No último vídeo, né Então, bora lá pros salves Salve o Pinguim HP Salve o Pinguim HP Salve o Adrian Adrinha Salve o Edu Salve o Caio Salve o Aleide Salve o Canal do Dark Salve o Rizelba Salve o Anderson Salve o João Salve o Jubaca Salve o Bug Salve o Game Salve o Carlos Salve o Matz Salve o Gabriel Salve o Cade Salve o Noob Salve o Nate Salve o Kistrovão Salve o Grau Salve o Noob Salve o Grau Salve o José Salve o Caio Salve o Canal Salve o Endel Salve o Carlos Salve o Juan BBFG Salve o Caio Salve o Super Salve o Danilo Salve o Marcos Salve o Davi Salve o Iago Salve o Vinícius Pereira Salve o Toyman Salve o Vinícius Salve o Fight Salve o Abacaxi Salve o Game Salve o Irassema Salve o Luiz Salve o 2 Zedark Salve o Grau King Salve o Bu Salve o Nobre Cosmico Salve o Danilo Salve o Danilo Salve o Grau Krasik Salve o Ata Akatsuki Salve o Fernando Salve o Alina Salve o Leonardo Salve o Gustavo Salve o Grau Salve o Everton Salve o Senhor Coelho Salve o Carl Han Salve o Jonathan Salve o Grau Salve o Kleber Salve o Cristovão Salve o Rubassaurinho Salve o Tranks Salve o Sasuke Salve o Pedro Salve o Marco Salve o Super Sonic Salve o RD Salve o Marco Salve o Heitor Salve o Maicon Gamer Salve o Ia Kindle Salve o Ia Kindle Salve o Caio E né Se daí for o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado E nós estamos quase chegando aos 2 mil inscritos Eu queria agradecer muito a vocês aí Então né Se daí for o vídeo galera Vejo vocês aí Quarta que vem Então né Valeu Falou E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí